Música Nós falamos sobre a REURB, que é a regularização fundiária que começa a acontecer na cidade de Anápolis. E essa primeira remessa são alguns bairros determinados que saíram em decreto no Diário Oficial, que é a REURB com interesse econômico, onde os empresários que estão locados e têm as edificações construídas sobre algum imóvel que é pertencente ao poder público, eles terão, a partir de agora, a oportunidade de adquirir aquele imóvel pelo preço justo e regularizar a sua situação. Isso é bom para o empresário, que ele vai poder ter o seu alvará de funcionamento, ele vai poder ampliar, mexer na sua edificação. É bom para o Executivo, para a Prefeitura, para a cidade de Anápolis, que vai também incrementar a arrecadação nos seus cofres. Mas também nós estaremos avançando na REURB, promovendo também a REURB social. Então, segundo conversas que tivemos com o Prefeito Roberto Naves, com o Procurador Dr. Carlos Alberto Fonseca, a Prefeitura estará também publicando nos próximos meses ou nos próximos dias a REURB S, que é de interesse social, onde não haverá nenhum custo para as famílias de baixa renda. E essas também, que ainda não têm a sua escritura, elas poderão promover a regularização fundiária e ter a garantia da escritura do seu imóvel em mãos. Então, é um grande sonho a realização de um problema centenário que está sendo resolvido agora na administração Roberto Naves, com o apoio da Câmara Municipal de Anápolis e uma luta particular do vereador Ederson Lopes. Legenda Adriana Zanotto